Ela inicia como faixa branca, né? E vai por idade. Tem os pequenininhos que começam com a vinho ou gordô, daí passa pra cinza, e aí a gente vai subindo as idades. Cinza, ponta azul, azul, azul com ponta amarela, amarela, laranja, laranja com ponta... Depois da laranja vai verde, roxa, marrom e preta. A ideia é o quê? É você não pular fases, né? Dentro do judô existe a hierarquia, né? E a gente não pode dar uma faixa precoce pra uma criança e, de repente, a criança ir pra um campeonato e começar a se frustrar porque perdeu pra uma faixa inferior, né? Derrota e vitória, tudo bem, mas a gente tem que respeitar isso pra que a gente não desmotive uma criança e nem passe pelo tempo que ela tem que passar. Então, aí uma criança chega lá, vamos supor, com a idade da faixa preta. Ela vai direto pra essa faixa sem ter um desafio antes? Como que é? Ele tem a idade da faixa preta, ele já vai lá e pega a faixa preta ou não? Ele tem que passar por um teste alguma? O que que acontece? Em todas as faixas existem as avaliações. Até a faixa marrom, quem dá a avaliação e quem ortoga a faixa ao atleta é o professor e a academia. A partir da faixa preta, quem vai fazer esses testes, esses exames, é a própria federação de cada estado. No caso nosso, a Federação Paulista. Então, tem os cursos que o atleta tem que passar, depois dos cursos ele tem que pontuar nos campeonatos, tem os campeonatos certos pra pontuação e vai ter a avaliação dele dentro de um exame na própria Federação Paulista. O Brasil está muito abaixo das potências ou não? A gente vê que o judô traz bastante medalhas pro Brasil, né? Assim, nós estamos num ciclo de renovação, né? Mas o Brasil sempre foi uma potência no judô. Hoje o judô é o esporte que traz mais medalhas olímpicas pro nosso país. E nós estamos, às vésperas aí, de um pan-americano, onde a seleção já tá concentrada, já tá fazendo seus treinos pra poder disputar o pan-americano em Lima, no Peru. E a gente tem muitos atletas bons que vão correr agora esse circuito olímpico pra chegar em Tóquio e fazer uma boa Olimpíada. Tá certo. E quem que é o bicho papão? Maior adversário do Brasil. Ah, hoje nós temos aí o próprio Japão, nós temos a França como uma potência, onde a gente tem o melhor judoca do mundo hoje, que é o Ted Rine, da categoria pesado, que há anos não perde, mas nós estamos aí, batendo de igual pra igual, com qualquer potência no mundo. É falar também, que é muito importante, que nós temos o judô paralímpico, que é um judô pra deficiente visual, que tem a Paralimpíada pra esses atletas também. Nós temos o judô, uma categoria no judô chamado judô para todos, que agrega amputados, com sequelas mentais, síndromes de Down. Então, o judô realmente é um esporte que pode ser praticado por todos. E ajuda muito na recuperação. A recuperação, às vezes, nem recupera, né? Mas isso aí, pro emocional... Emocional, autoestima, saber que é capaz, que todos nós somos capazes, né? Lá no judô de ação, a gente tem abertura pra síndromes de Down, nós temos abertura pra deficientes visuais, né? Ali na nossa região, a gente tem um atleta paralímpico chamado Harley, que tá na seleção brasileira. Dentro do Corinthians, nós temos o Wanderson, que é deficiente visual. Então, atletas que despontam aí no judô nacional. Ô Fabinho, falando do projeto, né? Qual que é a maior dificuldade que você tem lá? A maior dificuldade que nós temos realmente é o que realmente o nosso país passa, né? É a dificuldade financeira. Hoje, eu não tenho apoio de ninguém. Tirando a Igreja Brasil Paracristo, o pastor Alexandre, que me cede o espaço. Tudo que nós conseguimos e que nós temos lá, é por força própria. Nós temos aí também a ajuda do doutor Adriano, que com o pouquinho que ele pode, ele consegue ajudar, mas desde as coisas básicas, que são produtos de limpeza pra gente poder limpar o espaço. Uniformes. Uniformes. A gente precisa, porque são... Entram, como eu falei, entram crianças todo dia. E muitas dessas crianças não têm recurso, né? Eu tento buscar kimono na fábrica, um preço mais em conta, com desconto do professor, não repasso nada. O projeto não tem realmente fins lucrativos. A gente trabalha com o apoio de quem pode ajudar. E se a pessoa, a gente, Zona Leste, tão grande, né? O pessoal, comércio, alguma coisa, quiser ajudar, procura você mesmo? Como que é? Sim, pode me procurar. Pode usar a página, pode procurar na página do Facebook do Arte Ação. Nós temos uma página no Facebook. Pode entrar em contato comigo, né? No telefone 11-973-70-5226. Repetindo. DDD 11-973-70-5226. Pode falar comigo mesmo, Sensei Fabio Lense. E a gente tá aberto aí pra receber qualquer tipo de doação. E o endereço lá, Fabinho? Isso, repetindo o endereço. Nós estamos localizados na rua Domingos Massulo, 127. É uma travessa da Pires do Rio. Essa rua fica de frente à Padaria 1. Uma das padarias mais antigas daqui do bairro São Miguel Paulista. É, coincidíssima. Bem na bifurtação com a nordestina, não é? Isso, isso mesmo. Tá certo. Estamos aqui com o Fabinho falando do projeto... É, coincidíssimo. É, coincidíssimo.